Se dou minha voz Com gratidão Minha vida em sacrifício Em duas mãos Todo meu ser Em tributo limpo a Ti E um quebrantado e íntegro Coração Te amo, nada é bastante Sem Teu amor Te amo e tudo o que tenho É Teu Senhor Te amo e vejo a Tua glória Curar a minha dor Te amo e sei que é Teu Senhor Meu louvor E enfim Eu encontrei O brilho de viver E ser O cerro em Teu altar Meus braços vazios estão Não, não tenho que Te dar O que tenho Dou Prego Prego Meu louvor A Ti Senhor Te dou minha voz Com gratidão Minha vida em sacrifício Em Tuas mãos Em Tuas mãos É Teu Senhor Te amo e vejo a Tua glória Curar a Tua glória Curar a minha dor Te amo e sei que é Teu Senhor O meu amor E enfim Enfim Eu encontrei O brilho de viver E ser O cerro em Teu altar Meus braços vazios estão Não, não, não tenho que Teu Não, não tenho que Te dar O que tenho Não, não tenho que Te dar Entrega o meu louvor E a Ti Senhor Enfim Eu encontrei O brilho de viver E ser O cerro em Teu altar Senhor Meus braços vazios estão Não, não tenho que Te dar O que tenho Eu entrego Entrego O Teu louvor E a Ti Senhor Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Deus Eu me entrego 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 Eu me entrego